Música E te lembra que lugar Terra de nós de mar e luar O meu sol tá pai, mar te brilhou Nosso caminho tá tranquila Nosso gente sabe custar Todo mundo já ouviu nós pra cantar O que lugar que eu quero esqueci No nosso coração está bem aqui Terra de nós, nossa esperança Todo mundo tá dançando com confiança Cada esquina, uma história de amor Sítio onde vive, nosso futuro, nosso valor Nosso valor Na praça a criança tá brincando Velhos na sombra, tá conta a história antiga O mar azul tá chamando Pra lembrar tanto nós e filho de pós Nosso gente sabe custar Todo mundo já ouviu nós pra cantar O que lugar que eu quero esqueci No nosso coração, nossa bem aqui Terra de nós, nossa esperança Todo mundo tá dançando com confiança Cada esquina, uma história de amor Sítio onde vive, nosso futuro, nosso valor Nosso valor Oh, 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 oh Terra de nós, nossa saudade Música Confiança, cada esquina, história de amor Sítio onde vive, em nosso futuro, nosso valor Nos valor Ah, lá de nós, com saudade Boa raiz, tudo fica sempre lado Minha memória, botas tá sempre aqui Um abraço, minha alma, nosso lugar, querido Nos valor Nos lugar, o nosso valor Nos valor Sentirá de nós, nossa esperança Todo mundo tá dançando com confiança Cada esquina, história de amor Sítio onde vive, em nosso futuro, nosso valor Nos valor Oh 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 Obrigado.